Você tá em casa, você reúne os amigos, né? Os amigos, as amigas, tá todo mundo em casa. E aí, você dá o controle remoto pro garotinho e fala assim, Garotinho, escolhe um filme pra nós. E aí o garotinho, com toda boa vontade do mundo, e toda expectativa e fé, bota um puta filmão clássico, tá ligado? Porra, bota um filme ali, é Casa Blanca, O Vento Levou, Um Tarantino. O canal, a felicidade não se compra, preto e branco, ódio. Cara, nos primeiros 10 minutos de filme, tá todo mundo dormindo, a balada acabou, acabou, tá ligado? Ele escolheu o filme bom, botou um cidadão Kane, o filme é bom, mas não é o momento, tá ligado? Às vezes esse filme bom é pra você jogar sozinho, sem ninguém ver você jogando. Hoje o pessoal quer o resumo do filme em 30 segundos do TikTok, tá ligado? O Rancho é isso, é um jogo bom? Não. Não, é um jogo lixo. A gente assistiu um filme que era duas horas de um casal, uma piscina vazia e um jacaré. Pergunta se alguém dormiu. Ninguém dormiu, tá ligado, velho? Ninguém dormiu. A piscina é o nome do filme. Quando tá em galera, a piscina é maior do que cidadão Kane. E não tem o que fazer, Eliminha, não tem o que fazer, BT. Não tem o que fazer, velho. E tu fica rindo do jacaré, e tu fica rindo da história, e cê fica rindo do roteiro, e cê fica lá no desespero, meu Deus, mas esse filme é todo bugado. Mas ninguém dorme, tá ligado, velho? Ô, BT. Fala tu, meu consagreito. Eu ejaculei, gente. Olha. E se a gente fazer, tá ligado? Aquele negócio da melancia, que vai botando elástico até explodir. Tá ligado, tá ligado. E se nós botar uns elásticos na sua cintura? Será que dá ruim, velho? Quantos elásticos será que precisa? Eu ia pensar se tu queria que eu fizesse num evento, tá ligado? Não, mas a gente vai jogar contra o ser humano? Não, por isso que a gente vai jogar. Porque o jogo, o Fortnite eu nunca mais jogo, tá ligado? O Battle Royale. Mano, você não tá ligado. Não, não é que eu fui amassado, tá ligado? Eu era o tio que levou duas crianças no parque. E essas crianças que eu levei foi amassado pelas outras crianças, tá ligado? Eu só fiquei passando vergonha. Não sei se não poder fazer nada. Porque o Brecht falou que jogava Fortnite, tá ligado? O Liminha falou que jogava Fortnite. E eles foram humilhados. E eu tava no bonde, velho. Da humilhação. Mano, os caras matavam nós com serra. Eles não atiravam em nós. Eles ficavam se mexendo de um jeito que a gente não conseguia matar eles. e ficava só brincando com a gente. Foi uma humilhação, velho. Eu deletei a voz, deletei o jogo e jurei. É, ficou perto do Liminha. Mano, os caras ficavam dançando no corpo do Liminha. Vem cá, vem cá, vem cá. Quebra aqui a árvore pra mim. Aí. Ó lá. Aí, ó. Agora tá pronta a casa, né? Aí, virou meu robôzinho de farm. Virou meu robôzinho de farm. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, ó. Aí. Uh! Caralho! Olha a pedra! Uh! O que é isso? O que eu faço com o BT? Ué. A gente não vai dormir, não, velho? Olha a pedra! Mano, não tem que dormir. A gente vai ficar no pau, velho. Beleza, beleza. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu tava aqui na miúda. Pera aí. Presta pra mim, Naki. Agora o bagulho... Sério aí. Presta aí. Quebrado! Caralho! Que isso? Ó, você tá fazendo o que eu construí, velho. Eu não fiz nada na tua construção, tá ligado? Agora eu vou destruir tudo que você construiu também, velho. Eu tô falando sério, velho. Eu juro por Deus que tem uma horda vindo. Vocês não tão acreditando, velho. Eu tenho três esqueletos. Cara, que eu processou a porra aqui. Sai, porra, 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 tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. O Gal tá quebrando tudo, cara. Sério mesmo, cara. Eu tava fazendo na humilde uma casa, velho. Isso que vocês vieram fazer aqui, cara. Virou barge, virou barge. Cara, inacreditável, velho. Toma, 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 toma. Esse meta-frauda é true, Gal, já rolou alguma vez? No liminha do negócio da Taylor Swift começou isso aí. É, porque o Gal, antes do show, eu falei, pô, Gal, eu vou no banheiro lá, como é que faz? Porque, pô, vai ficar muito tempo na vida. Eu falei que eu vi uma reportagem lá da Swifters e que ele... Aí o Gal falou, pô, quando eu faço transmissão da Fúria, você acha que como que eu faço o dia inteiro? Nossa, comida, outro pegando recurso. É, e o cara plantando. A mesma coisa. Ah, não, velho. Poliminha. Poliminha. Oi. Tá lastrando, hein? O que foi, pô? Cara, você acha que eu não vi tacar a granada na minha casa, velho? E eu? Eu não entendo, velho. É o que tem pra fazer nesse jogo, cara. Beleza. Eu vou ajudar como eu faço a granada que eu ainda vou fazer com essa sua casinha, com esse seu barraco aqui. Tudo bem, velho. É brincadeira, menina. Agora foi você, cara. Não, eu tava aqui, ó. Que que fui eu, pô? Ah, para aí, velho. Sério mesmo, velho. O que faz pra consertar isso aqui? Não tá dando, velho. Nossa. Que alastro. Ah, você está lastrando, velho. Que alastro. Você estava do meu lado, Nax. Sério mesmo, cara. Que alastro, velho. Acabou, acabou. Agora um vai tacar a casa do outro, vai sobrar pra essa casinha aqui, a serralheria, é GG, velho. Aqui acabou. Ó, ó a granada na mão do miliante aqui, ó. Ó, 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 ó. Quem que é loot? Quem que é loot? Aqui, ó. Quem que é loot? Quem que é loot? Ele morreu com a granada na mão. A granada explodiu mesmo. Mas tu é o cara que tu toma o mesmo alasto que eu. Tá o Gal lá com a armadilha de besouro australiano, tá com a arma da vespa albina do Himalaia, dando 50 de dano, e você tá com um pedaço de bambu dando 2, e o Gal falando, Pô, Liminha, você não dá dano, Liminha. Por quê? Porque a gente fez as armas chegarem no cara, e você, em vez de vir comigo na realidade, você fica comprando o rolo do cara, e já fez o gelo logo de manhã. Mano, ó, sério mesmo. Você tá justificando um erro com o outro, pelo menos eu tô com o meu pau. Você pega teu pau e joga lá no céu, você voa com a mão, perde o loot e vai no frio lá. É isso, é isso. Você perde teu pau, cara. O Liminha, o Liminha, BT, no Night of the Dead, nós tava com a mesma coisa, tá ligado? Com a mesma, com os mesmos itens. Aí tu sobe numa moto, e de repente o clipe chega pra mim, é BT Musk, tá ligado? E aí você perde seus loot no espaço. Por exemplo, aqui em casa, Naki, você conhece a Marli? Pô, o God Marli faz a comida pra nós, no carinho. Aí ela chega assim, Pô, Liminha, você quer? Você quer mais um bifinho? Gal, você quer mais um bifinho? Aí ela chega no BT e fala, você quer, né? Esse pra você eu posso trazer, não é? Isso é verdade, ela vem botante, ela já vem botante. Ela nem pergunta, ela já vem botante. Ela já vem botante, tá ligado? Não, e ela chega assim, ó, eu como double bifinho e ela vem e fala assim, quer mais? Aí eu falo, não? Mas pô, mas tem como, vai repetir? Eu falei, já repeti, e ela fica querendo dar a repetida, dar a repetida. Olha, o Naki conhece, velho. Mas eu acho que você não veio aqui com o BT, né, Naki? Você nunca almoçou, né? Ainda não, nunca. Cara, é um efeito. Tá ligado que só usa a ponta ali, né, quando tem a gente? Quando o BT tá, velho, até a outra. Exato. Eu achei o que tá acontecendo, gente. Pô, a gente tava no papo do BT ruim, de repente já foi pra outro papo e não para, velho. Eu tô com você, viu, BT?